Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Norte Included na nossa base tubular, depois de uma pausa conturbada, uma pausa não esperada, saiu a atualização do nada e acabou bugando a base porque os mods precisam ser atualizados e fora isso no último episódio tivemos um pequeno probleminha no final da gravação que travou e eu não salvei o jogo depois, então o que eu tive que fazer, eu tive que refazer o que eu fiz no último episódio para depois deixar tudo no esquema para voltar a gravar agora aqui de novo Bom, o que eu fiz? Eu peguei mais duplicantes, estou com 16 duplicantes agora, depois vamos nomear esses duplicantes mas por enquanto eu só peguei porque eu estava precisando de mais mão de obra praticamente de trabalho não tem mais nada para eles fazerem, pode ver que a base está até meio bagunçada ainda porque eu peguei um monte de duplicantes de uma vez e estava finalizando as tarefas do lado de fora o objetivo agora aqui é finalizar essa parte aqui da nossa geração de oxigênio e energia pelo menos nesse episódio aqui ver se a gente finaliza isso aqui mas o que eu quero fazer? Eu quero fazer um airlock simples nessa parte aqui e o melhor material que tem para fazer o airlock simples é a nafta só que o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouco essa sala aqui, apesar que o ideal mesmo era eu desconstruir tudo isso aqui e fazer o airlock de uma vez, eu vou fazer o seguinte, eu vou desconstruir aqui e desconstruir aqui, acho que é mais fácil do que do que querer fazer, do que drenar isso aqui que está aqui dentro o excedente do meu hidrogênio, o que eu fiz? Eu passei um tubo aqui direto esse excedente de hidrogênio eu já estou mandando para cá para esses geradores aqui eles já estão recarregando isso aqui só que eu preciso aqui, eu preciso de nafta e como é que eu vou fazer? Deixa eu... peraí, carregar aqui, aí vou deletar toda essa área aqui e depois eu vou construir de novo aí, beleza como é que eu vou fazer essa nafta? Eu vou construir tubos aqui nessa área tá vendo que a temperatura aqui está 196, 217 graus mais ou menos o que eu vou fazer? Eu vou construir alguns tubos aqui eles vão derreter quase que instantaneamente cadê? Tubos de tráfego eu poderia até fazer blocos, mas o bloco ele gasta muito e aí demora mais para derreter onde que está mais quente? Aqui 176, 207 aqui está bom, 207 vamos fazer essa nafta rapidinho aqui acho que essa quantidade aqui está bom ela vai cair lá embaixo, já tem os blocos aqui já de... tem vapor aqui, né? É, vapores aqui encostou aqui em alguma coisa, mas não tem problema não vai atrapalhar vou colocar a prioridade 10 aqui para eles virem construir essa tubulação rapidinho para a gente começar a mexer nessa parte aqui e o que eu vou fazer aqui? Eu já vou começar a... a isolar aqui vamos diminuir isso aqui de tamanho de cima para baixo e de baixo para cima também, né? tem os fios ainda me atrapalhando aqui tem que tirar esquecido dos fios o fio de alta tensão ele não poder passar por dentro de bloco é horrível mas infelizmente, né? nem tudo é fácil deixa eu ver se eles já construíram lá ó, estão construindo ó, o tubo de trafo, está vendo? está aumentando a temperatura bem devagar está vendo? mas é bem mais rápido do que se fosse com o bloco ele vai pegar essa temperatura quando chegar em 160 ele derrete isso aqui vai ser rapidinho enquanto a gente vai fazendo aqui vai construindo esses blocos aqui e ficou preso lá essa escada aqui tinha que ser aqui, ó porque aí eles conseguem construir do chão depois eles conseguem construir da parte de baixo eles conseguem construir aqui, ó são quatro blocos de altura um, dois, três, quatro é o Cétero passar a escada nessa reta aqui, né? ó, caiu vamos lá devagarzinho a gente chega lá precisa ter pressa ó, a tubulação aqui, ó já está em 52 tá vendo? tem várias maneiras de você derreter o plástico pode colocar, por exemplo, o plástico dentro do vapor a temperatura... não, esse vapor aqui não está legal ó, esse vapor aqui está bom, ó 300 graus, tal, tudo... por quê? porque ele só evapora eu poderia ter construído os tubos aqui, ó aqui está 500, 400 graus ele só evapora na mesma temperatura do petróleo tá, e aí ele vira gás ácido o plástico ele vira gás ácido de uma vez deixa eu ver aqui aí, beleza estão construindo já a parte de cima depois a gente passa as escadas aqui vou acelerar aqui esse processo aqui aqui eu já deixei com água já salgada embaixo como é que está aqui beleza, 58 é o tempo de mexer nessa parte aqui vou dar uma acelerada aqui no... velocidade de debug voltou ao normal todos os mods estão funcionando os mesmos mods que eu estava usando eu preciso começar a ver logo essa parte por quê? porque a minha parte de geração de oxigênio aqui tem muito hidrogênio aqui em cima e se essa pressão de hidrogênio não diminuir eu não produzo oxigênio já está faltando oxigênio nos trajes aqui então eu tenho que fazer essa parte aqui o quanto antes eu coloquei uma estaçãozinha aqui afinal essa aqui é a base tubular deixar aqui tudo aí beleza 64 mais 100 graus ali já era é bom que também tira um pouquinho da temperatura daqui não vai fazer muita diferença é que também é assim só tem 2kg de oxigênio por bloco aqui e o oxigênio... nossa está 800 graus aqui deve estar bem mais... quase derretendo falei? 146 aqui já vai derreter aqui está bem mais quente aqui nessa ponta aqui e é bom que a gente não precisa de muita nafta não a gente só precisa de uns 60kg é que eu vou deixar alguma já engarrafada e aqui embaixo a temperatura está baixa então não tem perigo nenhum de evaporar mas aqui já vai derreter já 155 aqui é muito mais fácil construir blocos e depois deletar com o airlock feito do que puxar com bomba é muito grande aqui para puxar com bomba ia demorar muito a gente não tem esse tempo foi igual na live a última live também não tinha tempo de ficar enrolando começou a derreter já tem nafta está aqui só engarrafar esse pouquinho aqui já é o suficiente depois a gente vai pegar o resto e aqui eu vou fazer uma torneira de cada lado só colocar a prioridade 10 para desconstruir secar essa água e aqui vai uma torneira de cada lado a nafta serve como como airlock simples porque ela se aglomera em blocos de até 39kg então não tem perigo de deletar quando você usa algum eu acho que eles vão trazer para cá porque eu coloquei tudo aqui nafta não nem aqui nós vamos jogar a nafta aqui de volta aí, beleza eu coloquei os dispensadores aqui para começar a limpar a base e aqui eu coloquei para tirar os líquidos do chão da base também aos pouquinhos eles vão tirando é bom mostrar essa situação que a base está porque voltar depois a base tudo arrumadinho aí não tem graça aí é fácil tem que mostrar essa bagunça aqui até estabilizar aí agora sim eu vou colocar a nafta aqui prioridade 10 ele já foi lá buscar isso aqui é rapidinho quem está indo lá buscar ah, é o 01 eu coloquei os números nos duplicantes que eu peguei fora da gravação depois a gente vai dar nomes para eles não se preocupa não é que eu estava só com pressa de pôr mais duplicantes aí, deu até passou um pouquinho de nafta para cá algumas gramas mas o importante é aqui 38 quilos aqui a gente engarrafa de novo essa aqui e lá do outro lado faz a mesma coisa líquido nafta prioridade 10 chega ó, ficou com 39.5 quilos aqui ó ficou um pouquinho a mais do que o normal e aqui agora a gente isola de novo põe o bloquinho aqui e põe o bloquinho aqui e está feito o airlock simples esse é o airlock mais simples que tem isola aqui já posso fechar a parte de baixo também então aqui dentro na verdade para ter menos trabalho o que eu poderia fazer eu poderia até deixar a bomba poderia até fazer isso aqui deixar a bomba porque aqui puxaria facinho porque como eu estou isolando toda essa parte aqui eles conseguiriam puxar facinho aqui as bombas aqui daria menos trabalho do que vir fechando os blocos de dois em dois mas eu vou fechar mesmo assim fecha aqui deve ter derretido quase tudo já lá olha lá está pingando a nafta depois a gente vem pegar ela não tem que se preocupar não a gente vai usar ela em vários lugares deixa eu ver se está no vácuo aqui está no vácuo está no vácuo e agora a gente começa a isolar fazendo já na prioridade nove que ele já vem fechando ok estamos chegando nos últimos aqui só finalizar aqui e finalizar aqui e está pronto nossa sala de mais um bloquinho aqui perfeito agora é só deletar só entrar deletando aqui vamos entrar por aqui assim não peraí vou começar por cima porque eu tenho que deletar até lá no teto então começar por cima que eu quero deixar um espaço lá na parte superior assim e aí já vai estar tudo no vácuo já lá dentro e aqui a gente vai ter que trocar esses blocos aqui por e aí peraí deu ruim aqui esses daqui vão sair esses daqui são os cabos está vendo aí fica no vácuo lá dentro tranquilão de boa e e aqui a nafta segura essa temperatura aqui tranquilo e mesmo que a temperatura suba muito a nafta ela suporta até 500 e peraí 534 nafta 538 desculpa 538 539 539 na verdade né terminando de quebrar aqui em cima a gente quebra essa segunda fiada aqui de baixo e já começa a passar já o fio e aí já tenta já liberar já o o oxigênio pra base o oxigênio pra base né porque tá só essa produção aqui tá muito pouco né já tenho 16 duplicantes já tem vários ó tá vendo tá faltando oxigênio já nos trajes ó o que eu tenho ali de oxigênio ali é pra esses duplicantes aí tem que se virar ou eu tenho que começar a gastar essa energia aqui de baixo aqui tem que começar a gerar aqui alguma coisa essa cadê aquela água que vem lá de cima essa água aqui vamos puxar uma prioridade pra cá pra baixo pra alimentar essas bombas aqui ó e eu vou colocar na prioridade 10 mesmo aí falta desconstruir essa parte que depois a gente só dá uma limpada só na parte de dentro não tem segredo não essa escada aqui desconstruir e desconstruir beleza aqui eu já posso já mudar a prioridade de novo aqui pra 5 pra não ficar atrapalhando a gente na hora de construir ó ponte aqui aqui vai outra ponte aí beleza isso vai puxar a prioridade da água lá pra baixo que aí vai manter esse sistema aqui de baixo funcionando aí beleza aqui ó tiro agora essa parte aqui tudo perfeitamente nos conformes por enquanto nada nada fora do esperado é muito mais rápido do que atirar com bomba com uma área que era muito grande ia demorar demais você vai ficar preso aí né tô sentindo que vai ficar preso aí não saiu antes a janela é inteligente é rápida né talvez esse cano aqui não consiga construir aí construção inacessível botar uma escadinha aqui comida tá de boa tá dando problema mesmo é só o oxigênio muito hidrogênio aqui esse fio vai entrar pra cá como essa aqui essa aqui vai ser nossa primeira bomba no caso aqui deveria ter a escada aqui né deixa eu pôr a escada aqui pra eles conseguirem trafegar quando eu tirar o bloco ali do lado eu não posso produzir iniciar a produção aqui nessa área aqui aí eu vou colocar sei lá umas quatro bombas só aqui dentro não vai ter tudo aquilo não que eu coloquei só umas quatro que é o suficiente e eu preciso começar já pensar já na tubulação que vai trazer esse oxigênio lá pra cima assim assim tá bom porque aí dali só sai só o que vai pros trajes desconecto aqui ó tá aí no hidrogênio já ali já tá começando a quebrar os trajes já tá vendo como o negócio começa a degringolar de uma vez ó como é que tá de hidrogênio de oxigênio aqui na base tá zoadaço começar a começar começar a produzir logo abrir essa área aqui debaixo aqui também ó pra ter espaço que a gente vai precisar empurrar esses outros gases aqui o oxigênio vai precisar empurrar os outros gases tem que dar trabalho pros cara ainda tem oxigênio nesses trajes aqui ó deixa eu colocar prioridade 9 aqui pra trás e 10 aqui tem que construir aquele cano e essa e essas entradas aqui ó oxigênio mesmo praticamente parou de produzir na base e aqui já vou começar a puxar já a tubulação também que vai entrar aqui e vai entrar nessa ponte aqui pra distribuir isso boa é que eu coloquei ponte longa né aí boa construção inacessível ah tá ele vai alcançar quando eu tirar esse bloco aqui eu quero fazer essa primeira aqui funcionar pra iniciar o sistema só falta energia agora beleza hidrogênio já vai tomando conta ok só continuar como aqui em cima já é hidrogênio só manter o foco agora agora eu preciso mais da prioridade alta o meu medo é abrir essa parte aqui agora e entrar uma bolha de gás errado aqui porque aqui a gente já tem já 115 quilos se eu abrir aqui ele vai ser empurrado pra baixo de uma vez meu medo é abrir aqui e dar ruim eu poderia dar uma fechadinha aqui com nafta só por enquanto né é tem um probleminha aqui que eu posso fechar aqui nessa altura aqui ó fechar aqui na verdade eu posso isolar esse lado aqui mas aí vai ficar ruim dos duplicantes entrar também né meu medo aqui é entrar gás errado aqui tem um oxigênio poluído aqui ele pode subir deixa eu tirar essa parte aqui pressão que tá produzindo pouco hidrogênio mas tá bom é que a área é grande também peraí acabou o oxigênio de todos os trajes não tem um traje só e tá sendo usado pelo Gabriel quebra aqui Gabriel aqui ó desconstrói aqui pra essa água descer tem hidrogênio aqui não pode ter hidrogênio aqui embaixo tem uma bolha de petróleo aqui que tá segurando isso aqui que tá me atrapalhando tirar essa água daqui aí ó quanto tem de oxigênio aqui 400 quilos já queria que produzisse mais tá eu vou arriscar abrir aqui vamos ver o que vai dar o dióxido de carbono não vai subir cloro também não vai subir chega Gabriel chega 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 aqui ó vamos lá vamos arriscar quem não arrisca não petisca eu tô gastando o hidrogênio já deveria né cancelei aqui ok beleza oxigênio tá empurrando e expandindo ó tô de olho nessa bolha aqui se eu fizesse alguns desodorizadores aqui eu acho que ajudava só pra evitar que um oxigênio poluído entre errado aqui já tem tem até microchip aqui no chão o que não pode subir aqui é uma bolha de oxigênio poluído e ela tá bem aqui ó tá doidinha pra vir pra cá tô arriscando pesadíssimo isso aqui eu tô fazendo a bomba aqui não tá conseguindo puxar mano eu vou baixar aqui pra 500 500 gramas mesmo que puxe errado precisa chegar o oxigênio ali não tem jeito uma bagunça que tá a base preciso começar a gastar preciso que esses geradores aqui eu preciso que eles gastem energia e pra isso essas construções aqui precisam ser feitas tá tudo no esquema tá tudo no esquema é o Gabriel aqui né vai Gabriel faz sua parte aí mano regaça eu não construí a ponte ao contrário aqui não eu adoro construir ponte ao contrário nesse tipo de situação não tá certo como é que tá a situação de gases aqui tem um pouquinho de gás misturado mas no geral é oxigênio isso que interessante assim também funciona não sabia eu achava que tá saindo por aqui né ah que beleza bom saber isso vai fazer eu gastar mais energia que vai fazer eu gastar mais hidrogênio aqui desse tubo aqui gastando hidrogênio desse tubo aqui facilita a minha situação aqui eu acho que eu posso voltar pra um quilo de novo porque senão vai zoar eu preciso puxar esse hidrogênio enquanto eu estiver puxando esse hidrogênio aqui o sistema funciona normal e aqui arrumar isso aqui né como é que tá aqui boa esse oxigênio poluído tá perigoso aqui viu essas bombas tem que começar a funcionar logo tá vendo oxigênio poluído parado aqui o perigo então o ideal era construir esse tubo aqui né não sei que você tá indo construir os fios tudo bem que eu coloquei prioridade 10 nos dois mas eu preciso que essas bombas comecem a puxar mesmo que puxe gás errado aqui não tem problema tá tem que colocar pra consertar isso aqui ó e é com chumbo né eu fiz de chumbo essa porcaria eu tenho chumbo tem o chumbo 28 toneladas eita doidinho pra perder a base né peraí por que que isso aqui não tá gastando energia quando é pra gastar não gasta né aí voltou a funcionar tá vendo gastou o hidrogênio aqui resolve meus problemas meu maior problema era o hidrogênio acumulando aqui ó esse era meu maior problema na base que já foi resolvido já já tá gastando esse hidrogênio constrói aqui hum tá inacessível né peraí que não vamos resolver isso aqui agora só falta esse tubo só aí boa agora eu começo a gastar energia pra valer o que que tá prioridade 10 essa porcaria aqui o que mais tá prioridade 10 tem mais uma coisa ah o traje consertaram aí agora voltou a produzir oxigênio normal aqui vai voltar a encher os trajes aí tá vendo como é bom mostrar quando as coisas começam a dar errado na base que é só um vacilozinho e vai tudo por água abaixo essas coisas são interessantes mostrar ficar mostrando a base toda ajeitadinha toda arrumadinha aí qualquer um faz tá garantido meu hidrogênio eu vou deixar esse hidrogênio ser torrado aqui tinha muito acumulado aqui tanto é que eu não tô cozinhando nem gastar agora tá começando a acertar aqui tá vendo o hidrogênio subindo o hidrogênio tava tomando conta já essa parte de baixo já beleza vou começar a ganhar pressão de oxigênio de novo eu coloquei um removedor de carbono aqui tá porque tava começando a entrar muito de óxido aqui e eu preciso que essas outras continuem funcionando aqui tô enrolando aí porque tô preocupado com essa bolha de de oxigênio poluído aqui tá doidinha pra subir talvez por conta da pressão ela não consiga não tem problema bombear dióxido de carbono pra base não tem problema nenhum aí beleza já já estabiliza humm que interessante isso aqui humm acho que eu escolhi uma maneira de evitar falha desse jeito aqui eu tô evitando falha no sistema olha que interessante porque entrou uma bolha de dióxido de carbono não me pergunte como é verdade olha só que interessante dessa maneira se entrar um gás errado ele fica preso aqui ele não consegue sair e aqui no caso entrou um líquido aqui dentro mano tem líquido dentro do mas eu gostei disso aqui o problema é que eu não consigo construir né acho que eu tenho que botar a escada aqui eu acho que eles alcançam aqui como que chegou essa bolha de dióxido de carbono aqui ah tá já sei tá eu vou tentar descer essas duas aqui vamos ver eles conseguem construir porque eles vêm por esse lado aqui mano eu tô arriscando pesado fazendo isso aqui mas o mais interessante é que fica a prova de falha desse jeito tá agora eu vou construir isso aqui pra gente ver se isso resolve a falha vamos ver se se foi bom isso aqui ó o oxigênio só oxigênio aqui já vamos ver essa bolha de de dióxido de carbono ela vai ter que descer vamos ver trocou ela tem que descer nossa mano perfeito desceu e voltou a funcionar normal o sistema mano muito bom muito bom isso aqui já era só finalizar tudo aqui agora perfeito fica a prova de falha olha aí não fazia a mínima ideia que dava pra fazer isso tô conseguindo gastar o hidrogênio tô porque eu já tô vendo o oxigênio da base aumentando já caramba mesmo assim eu não consigo gastar esse hidrogênio nossa muito bom olha lá o sistema tá falho aqui né o sistema tá falho aqui esse bloquinho aqui em cima aqui ele não permite que aconteça aquela porcaria do oxigênio vazar pra cima aí não tem como se entrar um gás errado aqui ele não permite que o oxigênio suba aí fica a prova de falha totalmente só o hidrogênio sobe tá mas eu quero finalizar construindo isso aqui pra gente terminar esse episódio com tudo no seu devido lugar tá só nós temos um problema aqui né tem líquido dentro do bloco permeável o ar isso realmente é uma sacanagem né como é que eu resolvo isso construindo um bloco normal aqui acho que empurra ele pro lado né aí ó ficou perfeito aí deu certo como é que tá os gases aqui certo perfeito acho que eles não construíram aqui só faltou só desconstruir aqui deu certo pá pá tudo certinho ok mano perfeito ótimo e acabamos de fazer uma descoberta muito boa cara pra evitar o problema das eletrólises vazando oxigênio pra cima é só construir dois bloquinhos mas depois que o hidrogênio estiver em cima tá não esquece tá primeiro você tem que certificar que o hidrogênio esteja em cima muito bom a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo o o o o o o o o o Tchau.